Na 12ª reunião, a Comissão de Estudos sobre o Desenvolvimento do Campo Grande teve como tema o programa Primeira Infância. Representantes da Prefeitura explicaram o andamento de um projeto que está em fase de seleção em edital internacional e se for aprovado, será implantado no Jardim Bassole. Acho fundamental destacar, reforçar, que não percam de vista essa construção intersetorial. Porque são vários olhares e a necessidade do envolvimento de outras pastas, de várias pastas do governo municipal para fazer o projeto chegar e chegar com qualidade à população. Participaram do encontro representantes da Comissão do Programa Primeira Infância de Campinas, da Secretaria de Planejamento e Urbanismo e do Conselho Tutelar da Cidade. A gente está falando da região noroeste, a gente está falando de uma das regiões mais vulneráveis da nossa cidade. Então, e aí é importante a gente olhar o pique e a primeira infância. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas não têm a noção da grandeza e da importância da primeira infância para nós, na vida das pessoas. De zero a seis anos, que é considerada a primeira infância, é onde é desenvolvido 90% do cérebro. É lá que são criadas e formadas as janelas de oportunidades que eles falam. É ali que a gente vai dar oportunidade para o ser humano crescer, para o ser humano se desenvolver. E é ali que é formado o caráter da pessoa. A gente, olhando para o território de Campinas, com esse olhar convergente do plano diretor, que já olhava para a região noroeste, sabendo das suas vulnerabilidades e da importância do município ter ações bastante efetivas para esse território. E mais as questões relacionadas à vulnerabilidade na primeira infância, que também a gente sabe que são bastante significativas nessa região. O comitê decidiu olhar e produzir uma proposta na região noroeste. A gente tinha dois territórios com possibilidade de desenvolver alguma proposta. Um que a gente discutiu foi na região do satélite íris e o outro na região do Itajaí e Bassoli. Fazem parte da CE os parlamentares Débora Palermo, Paulo Búfalo, Carlinhos Camelô e Gustavo Peta. O presidente do grupo, Cecílio Santos, anunciou o pedido de prorrogação da CE. Quero pedir a vocês que deem aí um ok para a prorrogação dos trabalhos da nossa comissão. Nós estamos requerendo à presidência da Casa que informe ao plenário da prorrogação dos trabalhos da nossa comissão. Por igual período, nós temos 90 dias, estamos chegando quase aos 90 dias, é 1º de junho. E estamos nesta reunião deliberando para a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias.